Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Hustler, aqui no canal do The Machine, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui, ele está em Alpha, tá? No desenvolvimento, ele está em Alpha, só que os desenvolvedores começaram a soltar alguma coisa pra comunidade, porque eles estão com o Kickstarter aberto pra ajudar a apoiar na construção desse jogo aqui, tá? Então, se você quer dar um apoio, se você já quer as primeiras keys, enfim, todas as vantagens que tem de apoiar o Kickstarter, o link está na descrição aqui pro Kickstarter é do pessoal lá, tudo bem, galera? Esse jogo aqui está sendo desenvolvido, a ideia dele, meu Deus, tem uma vaca lá em cima do telhado, literalmente tem uma vaca em cima do telhado, Horse, está escrito lá, está escrito Horse, ainda não é uma vaca, é o Horse. A vaca no telhado, pra quem não sabe, é um quadrinho bem famoso, né? Então, ok, acordamos aqui, né? Estava dormindo ali e tal, acordamos. Deixa eu terminar de apresentar o jogo pra vocês, galera. Ô, God, eu não estou prestando atenção no que ele está falando. Ok, acordou ali, ele estava sem ressaca, aparentemente isso aqui do lado dele é vômito, ok, você pegou isso, então ande pra um lado, pro outro, etc. E é isso aí, e tem um cara ali no meio da palhaça, né? Galera, é o seguinte, se você quiser apoiar esse jogo e ter todas as vantagens que vem com o Kickstarter, o link está na descrição, esse jogo que a ideia dele é que ele seja um GTA medieval, galera, tá? Eu não sei se eles vão conseguir alguma coisa tão grandiosa quanto o GTA foi, né? Mas a ideia está muito legal, está muito legal. Eu já digo pra vocês que você olhando o alfa, vendo mais ou menos o que existe dentro do jogo, eu já crio boas expectativas pra esse jogo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Ele está me ensinando a andar pra lá e pra cá, e agora ele está falando, ah, eu preciso de uma bebida, uma sip, ou talvez um gole ou cinco, ele fala isso. Ah, então isso aqui é o vômito dele, né? O cara está colocado ali, ali tem uma vaquinha, tem um cara aqui fazendo qualquer coisa, mas ele quer uma bebida. Então deixa eu andar pra cá, então anda no WS dentro, tá, galera? Peguei minha bebida aqui, tomei um gole. Aí você está, seu tolo. Você colocou essa palavra no telhado, eu acho engraçado, hein? Eu vou te mostrar qual é a graça. Eu não tenho a mínima ideia de por que você está gritando, você está gritando pela sua sentença de morte. Foi isso que ele falou. Então vamos defender aqui, ok? Vamos. Um de direita, um de direita, ok? Acabei tomando outra porrada ali, o cara está brigando fervorosamente comigo, né? E aí? Vai apanhar mais ou não? Ele foi atropelado ali pela... Pela carroça. Ok? Espanquei o cara. Ok, desculpa, a vaca parece que está legal desse jeito. O que ele falou ali? Caramba, eu estou atrasado pra encontrar com o meu chefe. E aparentemente eu tenho que vir por essa direção aqui, né? Vamos lá no chefe, então. Seja ele quem for. Aparentemente o chefe... Ah, não. Eu tenho que pegar o cavalo. Tem um bardinho ali tocando. E aí, bardo? Vamos brigar ou não? E aí? Ops. Eu acho que eu arrebentei ele ali. Eu acho que eu gastei dinheiro com ele. Assim, sério. Apertar F pra montar no cavalo. Ok. Montei no cavalo. E aí? Meu Deus. Agora eu tenho que dirigir o cavalo. Eu não sou um bom motorista de cavalo. Acho que a setinha ali, galera, indica pra onde a gente vai. Vamos lá. Encontrar o boss. Hello there boss. Cadê você? Pra cá agora. Não, na verdade não era pra cá. Era pra cá. Meu Deus. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil controlar cavalos assim. Pera, eu não estou entendendo. É pra que lado? É aqui. Ok. Vai vir aqui. Acho que vir aqui. É aqui ou lá fora? Não sei. Vou entrar aqui. Não é aqui. Pra cá. Pra cá. A ideia é que os cavalos aqui nessa época, galera, funcionem mais ou menos igual os carros mesmo no GTA. É, eu não li. Sorry. Eu tive algumas dificuldades pessoais. Ah, claro. As dificuldades de ficar em pé. Seu buddy, o seu amigo também está de ressaca. Eu não tenho tempo pra essa baboseira. Eu quero que você roube um cavalo de um certo knight, de um certo cavalheiro, que está na taverna da cidade. Ah, de repente é Pimpin' Horse and Deliver the Buddy Workshop. Ok. Então tem que pegar e depois entregar no workshop do Buddy. Buddy aparentemente é um nome próprio, então. Não. Como que eu passo pra lá? É aí. Eu acho que tem um mapa aqui, né? Mzinho. Eu estou no canto. Eu acho que era pro outro lado. Ok. Eu quero fechar o mapa. Calma. É. Fecha o fucking mapa. Galera, acho que isso aqui foi um pequeno bug. Um segundo. Ok, galera. De fato foi um pequeno bug. Eu tive que reiniciar o jogo. Enfim, ele não está salvando nem nada. Então, eu vou voltar lá pro ponto que a gente estava e já volta aí. Não, não. Não saia daí. Pequeno bug, mas a gente está aqui firme. O jogo está em alfa. Dá um desconto aí. Ok, galera. Voltei mais ou menos no mesmo ponto, tá? Não, exatamente no mesmo ponto, mas mais ou menos no mesmo ponto. Vamos olhar aqui. Tem um cavalo aqui, ó. Vamos fazer esse cavalo aqui. Vamos estacionar o nosso lá e pegar ele, né? Ele ali parece mais armadurado e tal. Uh! Acho que não foi legal essa batida. Esse aqui parece mais armadurado. Vamos pegar ele. Ok, cavalo. Cavalo. Por que eu não consigo montar nesse cavalo? Talvez esse aqui esteja muito perto. Ok. Duvido que esse cavalo aqui tenha a chave pra ligar ele. Aí, deu certo. Aprendi a dar cavalo de pau no cavalo, como vocês podem ver. Vamos chegar lá onde nós precisamos ir. Não sei se tem exatamente diferença, galera. Deve ter, né? Porque no GTA tinha. Ok? Ops, sorry. Ops, sorry. Onde que é esse lugar? Então, continua apontando pra cá. É esse cavalo aqui que eu tenho que pegar ele. Ok? Vamos pegar ele aqui. Hello there. Aparentemente, um cara saiu correndo ali falando que o cavalo é dele. Não, é seu não. É meu. Ha, 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 ha. Yeah. Duvido que você me pega. Oh, God. Perfeito. Vamos por aqui. Vamos ver onde nós temos que entregar esse cavalo, galera. Tu, 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 tu. Hello there. Ops, sorry. É aqui. Pimpa, horse. Muito bom, galera. Muito bom. Easter egg infinito aqui. Ok. E agora eu tenho que levar o horse roubado, o cavalo roubado pro Buddy. Buddy. Hello there. É aqui? Ok. Vamos entregar o cavalo aqui. E aí, amigão? Perfeito. É isso. E não fomos pego. A polícia não veio atrás da gente. Pessoal, isso aqui tem polícia, tá? Assim como no GTS que tem polícia. Ok. Você é um mestre bêbado. Não entendi o que ele falou. Você ainda está de ressaca? Eu ajudei, eu me ajudei com um esplêndulo bote de mid. De qualquer forma, esse cavalo que você trouxe parece que... O que eu encontrei foi um convite para o novo torneio. Não pode ser ruim. Não pode ser ruim. Não pode ser ruim. Não pode ser ruim. Sacanagem roubar o cavalo. Isso aqui é minha casa. É sério. Esse bardo aqui, galera. Eu dei um tapinha nele, tá? Por isso que ele está aí no chão. Inclusive, eu roubei o instrumento dele e eu descobri que eu consigo. Muito bom. Pare bem aí. Você está bebendo como se fosse o nascimento do rei. E você pensa que você simplesmente pode voltar para casa e ter uma pequena soneca? O campo não vai se plantar sozinho. Mamãe, não grite. Aparentemente, isso aqui é minha mãe. Deixa eu cantar para ela aqui. Vamos lá, galera. Deixa eu ver como é que eu guardei isso, ok? Guardei aqui. Isso aqui, aparentemente, são os campos. Ah, ok. Ah, eu tenho que usar, de fato, o negócio aqui de puxado por cavalos para plantar. Não tenho a mínima ideia como que você planta, galera. Não tenho a mínima ideia. É só arrastar aqui. Vamos arrastar. Ok. Aparentemente, é isso mesmo. Eu tenho que fazer 100% talvez? Imagina eu que sendo. Se eu segurar shift, não adianta. Então, eu tenho que ir arrastando devagarzinho, meu. 17%. Só para dar um passeio aqui mesmo, né? Plantar o negócio. Será que vai ter como plantar nesse jogo? Seria da hora. Seria da hora. Ok. Eu realmente tenho que dormir. Agora vá para casa e salve o jogo de verdade. Ok. Vamos lá. Salve com sucesso. Missão completa. E agora eu tenho que fazer o quê? Aparentemente, eu tenho que ir para algum lugar aqui. Não vou pegar a cela da minha mãe não, porque senão ela vai ficar brava, né? Aparentemente, eu tenho que falar com o Pimp aqui. É o meu buddy. Hello, buddy! É o buddy ou é o meu chefe aqui? Cara, tem que ser parte do Victorino? Você não vai fazer parte do grande torneio? Você parece um comerciante. E um comerciante bem ruim. Olha, você é o cara mais durão do reino. E eu sei que você pode ganhar desses knights patéticos. Desses cavaleiros patéticos. Eu sou trabalhando num plano, mas primeiro é melhor encontrar com o chefe. Ele estava procurando por você. Parece urgente. Me encontre depois da... Me encontre... Encontre depois da... Da ponte. Hello there. Ok. Vamos lá, galera. Vamos te ver a seta aqui. Ops! 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 Aparentemente, bater aqui não é coisa boa também. Será que estraga o cavalo? Sim, você podia subir no fucking cavalo, né? O que você acha? Será que o cavalo morreu? Ok. Não morreu, não. Ufa! Ok. Vou continuar pra cá. O que tem aqui? Ops! 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 Aqui está pegando fogo. Encontrei o chefe. Eu tenho um trabalho pra você. Eu quero que você lhe diga o outro cavaleiro. Ele está acampado perto da floresta. Mate-o! Tem alguma... É uma caça. É uma estação de caça aos cavaleiros. Cuide dos seus negócios, cara. E o que é que é isso? Aparentemente, ele me deu um crossbow. Atire em três barrios com um crossbow. Vou apertar o botão direito. Mas quais barrios? Pra cá, esses barrios? Ok. Vou tirar aqui. Vou apertar e apertar. Ok. Tenho que apertar o botão direito e então o esquerdo. Perfeito. Aparentemente, tem outro crossbow ali também. Ops! Vai ser ruim de mira, hein, Guy? Meu Deus do céu. Sério? Chega mais perto então. Você matou o seu cavalo? É sério isso? Ok. Vamos pegar isso aqui. Vamos restaurar a vida. Vamos pegar essas outras amnichas aqui. E vamos lá pegar o cavaleiro. Deixa eu pegar esse cavalo aqui. Porque eu dei um jeito de matar o meu. Obviamente. Ok. Vamos dar uma ré aqui no cavalo. E vamos lá. Vamos lá. Com quem que eu tenho que lidar aqui? Vamos ver. Ops! Sorry. Sorry. Eu tava olhando em outro lugar. Sorry. Atropelamento sem querer. O carro tá inseguro. Fica tranquilo. Quer dizer, o cavalo tá inseguro. Que isso? Um pedaço de pau? Um pedaço de madeira? Peraí. Eu quero isso aqui. Por que eu não posso pegar? Tô com a mão cheia? Ok. Vamos pra cá. Pra cá. Cadê esse cara? Ops. Eu acho que é aquele cara ali. Vamos descer. A gente esconde aqui. Mira nele e... Pum! Hello there. Eu acho que não era o cara que eu tava querendo pegar. Aquele ali. É. Ops. Não era o cavaleiro. Era... Ok. Ok. Uh... Uh... Peguei. Ok. Aparentemente ele dropou a arma dele. Perfeito. E agora ele tá mandando eu vir pra cá pra encontrar meu boss. Foi isso? Eu tenho problemas em dirigir de cavalo na floresta, galera. Literalmente, tá? Eu não posso fazer nada. Sorry, sorry, sorry. Vamos montar aqui no cavalo. Let's go there. Vamos lá. O que é isso? Tem que pegar uma carroça aqui, por algum motivo. Take the cart. Vamos pegar o cart aqui, então. É isso. Vambora. E agora? A polícia. Tá atrás de mim. Não. Tá não. Ufa. Coletar o sangue do Knight. Coletar the Knight's body. Ah, tá. Eu tenho que pegar o... O corpo do cara. Pra eu conseguir... Por exemplo, carregar pro meu chefe, aparentemente. Ok. Pra mostrar que eu matei ele. É interessante de mostrar que eu matou alguém. Carrega o corpo e entrega pro cara. Ok. Peguei. E agora? Take the bullet do Grave Digger. Não. Na verdade, eu tenho que enterrar ele. Ok. Eu tenho que sumir com o corpo dele. Perfeito. Aparentemente, eu vou sair pra cá. É isso. O que é isso? Ok. Uou! O que é isso? What? Sai! Você tá doido? O que você tá fazendo? O que você tá atrás de mim? O que é difícil? Ai, ai. Uh! Ah! Quase failed! Não! Tá matando meus cavalos. Cara, com isso. Você tá matando o seu cavalo agora. O que é isso, cara? Que cara brava. Galera, eu vou encerrar o episódio aqui, tá? Como vocês viram, tem policiais, tem missões, você tem que cumprir as coisas. Eu confesso que tem várias outras coisas que eu ainda não explorei dentro do jogo. Tem uma coisa brilhando ali atrás, ó. É interessante. Tem uma espada ali atrás da delegacia, assim, de cara. Pum! Uma espada. Então, uma espada aí pra vocês. Tá saindo da delegacia? Passa ali, pega uma espada e vai. Vou encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado. O link tá na descrição. Por que você achas do jogo? Meu nome é o Waka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.